oi e fala do canal se você não é inscrito já se inscreva aí beleza nem estou aqui com mais um vídeo de ao estátua defensa e estou aqui com um vídeo muito top de como formar estar durante infinito é estar durante estar durante o que você achar melhor né estar durante infinito obviamente você sabe que o melhor método de conseguir estar durante sem fazer absolutamente nada é usando os códigos e os códigos você sabe que quando acontece atualizações no caso aconteceu atualização aí é do evento páscoa que se encerrou aqui no caso não estar pés também é aí não está pés e muitas coisas incríveis então gente é o seguinte vamos deixar o like compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho vamos chegar sem cá de inscrito rapidão porque o vídeo hoje vai ser muito top então primeiramente é os códigos gente primeiro método é código segundo método mais facilmente é claro com certeza é vocês dando o prestígio aí não é dando prestígio aqui no personagem está eu tô lá 316 eu quero diminuir um pouco do leve e ganhar muito está durante muitas gemas já estou com 418 claro eu vou fazer diretamente as missões aí eu sempre faço as missões diárias que no caso vocês ganham é 20 é estar durante que nunca chegando até o sem né até o até o evisem e também faça o tom e molde gente o tom e molde é um método muito bom o tom e molde é você pode jogar a umas redes aí umas vezes que você ganha 150 ainda você ganha algumas coisas que vocês podem fazer a princesa opala é é precisa para ela não é uma personagem muito incrível e claro é tão e molde gente porque eu falo sempre tão e molde ó tão e molde é um método que vocês têm que estar mudando de decks a eu tô com aqui com o espirinho a eu tô com a casa a eu tô com o cooler e aí eu vou mudando e aí para vocês da prestígio eu tô dando várias dicas para vocês está perto você ganha você fazer as missões se vai ganhar é não tinha 3 você vai ganhar 12 minutos e 5 vai ganhar um títio e só que o títico está dando tá bugado títico de 175 mais primeiros códigos vão passar os códigos para vocês rapidão antes de falar da o prestígio né o primeiro código é aquele código lá trade update trade update gente vai dar 140 tardante mas 8.600 gemas então dá para você estar conseguindo aí girar e tentar pegar os personagens tipo o madara 6 e 7 estrelas que já eu fiz no último vídeo tipo aqui é também olha tá vendo o personagem aqui ó ó esses personagens já tenho todos esses personagens na gato não tô na gente na gato porque que na gato é muito complicado você tem que fazer muitas redes aí para estar fazendo na gato aí tem o gol o gol de ou que mudou várias vezes nem me certias tem o vedita né blue e tem também aqui é o super 17 ao que o madara é o madara 7 estrelas madara ou mandara mandara então é outro personagem aí gente agora eu vou é colocou os códigos aí colocou aí ó colocou o trade update 140 estar durante mais 8.600 gemas vamos mais um código aí que está funcionando perfeitamente esse trade update ele que leva 60 mais né é que ele leva 60 mais tem esse código aqui antes está perto muita gente que não está funcionando mas pra mim estava estava funcionando sempre com a estrada de 4.060 gemas então vocês não é bastante gemas aí para estar pegando os personagens do banner z aqui como eu disse pra vocês ó vamos aqui no story aí perto do story se dobra também no caminho chegou no caminho você vai reto para fazer o segundo método mais fácil que o o primeiro método é código você colocou o código é você chegou colocou o código e ganhou a taba sim gente aqui no evento também você pode ganhar aqui ó tá vendo o rei o evento você também pode ganhar tá vendo local é revatis né no caso as missões título você ganha um título uma unidade é é 10 de cápsula e vou ganhar o toque 230 xp e também ó vocês vão ganhar através do que você vai ganhando tá vendo aí 17 voto quem e aí vai sucessivamente tá vendo e muita coisa incrível global local ó tá vendo aqui ó você vai ganhar 250 tardouche se você for o primeiro sd segundo sd chegar dos estados esse é o terceiro método mais fácil vídeo é são vários métodos de você que tá conseguindo aí então aqui para vocês subir vocês tem que estar subindo a procurar um jeito de subir pronto já subi consegui o jeito e aqui vocês ó no lugar do do é gente no lugar do evento chegou no local do evento vai sobe 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 chega no final aqui ó chega aqui no final clica aqui no era né é eu não tô conseguindo porque claro eu já dei prestígio e acho que só consegue uma vez tá vendo ó eu não estou conseguindo e já consegui o de otário já consegui muitos personagens aqui do é dando prestígio e claro evoluindo se vocês conseguirem vocês comentem e aí você vai ganhar bastante tardouche outro método aí como eu falei é quarto método aí tem evento então é molde e aí vocês podem tá pegando todos esses personagens aí será mas mas no gato lindonato em molde tem pressão acesse ele então vai fazer e fácil tá vendo muitos personagens aqui do banho especial aqui eu já peguei todos esses aí do banho especial meliodas é vendita gohan e aí vou tentar pegar aqui dos tapete tá não vou pegar dos tapetes aqui eu não estou fazendo o modo a ficar porque no modo a ficar no time test que você consegue rapidamente e aí eu não estou fazendo no modo a ficar porque eu estou fazendo aqui fazendo as missões como assim mas é fazendo as missões tipo a missão de área fazendo redes essas redes aí tipo desse personagem vamos clicar recente ó clicar recente cliquei recente aplicar cheguei em aplicar eu vou aqui pronto aí eu chego aqui a max eu preciso fazer a eu vou evoluir é o pot face aqui eu preciso de que 35 ultra toque na glottet shop que eu tenho que fazer gato ler ea na mistério cubo é os cubos aí que eu preciso fazer também na gato led então partiu o de dois até não caso o mundo dois aqui e aí vocês fazem o modo gato led beleza é o jogo não tem não tem acho que até o estar pés atualizar totalmente não tem um método de conseguir é códigos novos eu acho que não vai ter código novos porque tá perdendo muitos três porque vai ter um jogo novo anime vanguarda se vocês querem que eu trago um um vídeo explicado desse peço desse desse jogo que vai vir comenta hashtag eu para me estar trazendo mais um vídeo interessante um vídeo muito top do anime vanguarda né vai vir um anime surreal que aquele anime adventista aquele anime a de que foi é foi banido do roblox aqui gente ó tá vendo história ou de um adventista aí você vai ó parei vamos aqui no adventista e vamos aqui porque aqui como eu falei pra vocês adventistas tá vendo muita gente aqui querendo ir vamos aqui marcar um rapidão adventista o redes chá tá vendo a grizzone é prodigy zone o leite o de bens e espírito zone e aqui ó precisar o shadow e muita chávez tá vendo top 1 top 6 top daí aí vai ó tá vendo e aqui vocês conseguem com a planeta réu a do boss aqui pra vocês pegar os personagens de sete-terra aqui é a de ventures é pra você estar conseguindo aí fazer ganhar muito 150 e algumas coisas incríveis aí no jogo também está o molde infinito e parei ou de um para ele que aqui tem que mostrar pra vocês aqui uma coisa absurdamente muito boa parede vamos aqui em fim de rapidão eu já fui nem vou mostrar aqui pra vocês uma coisa ó é jack é jack é jack ó miski goutley aí na em galto de você tem que fazer umas missões e sempre tá com digaói vamos dar salva para rocametsu salve manda salva aqui para rocametsu galera do montano sábio valeu mesmo que é o é isso mesmo que eu tô falando é o é g e é que que wk sou seu fã cara muito obrigado rocametsu vou adicionar ele aqui né deixa eu ver se eu posso aí pronto é valeu mesmo é valdivinio é 6 6 valdivinio 6 6 6 vai valeu mesmo vocês aí todos aqui do aqui do jogo que tá aqui no jogo aí sabe pra ele vocês tem vários outros personagens que vocês podem estar pegando através do banner z que é do banner especial já peguei todos e tem vários outros personagens aqui que você pode pegar no evento e aí vai sucessivamente né mas é isso gente vai deixando lá e como eu falei ativo sininho porque eu vou estar trazendo mais vídeo interessantíssimo pra vocês é porque gente sim 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 então é galerinha é o seguinte querem mais vídeo outros jogos comentar nos comentários eu vou estar trazendo mais vídeo tops de outros jogos incríveis tipo blocks fruits tipo é anime anime vanguard anime adventriz anime leste tem vários outros jogos aí que eu posso estar trazendo para vocês vamos dar sábado pra gu bonito level 139 eu tô com leve 316 que eu falo em vários outros jogos então é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho e valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí